Oi pessoal, tudo bem? Está meio estranha essa câmera, né? Vai para cá, vai para lá e tal Mas vamos ver o que vai sair, né? Como já diz o título, Rabanada do Fran E é isso, né? É gostoso, é algo legal que eu gosto, né? Tem gente que vai falar, nossa, isso não é saudável Ah, tá bom que não é, mas é gostoso, mas é bom E mostrar como eu faço, né? O jeito, cada um tem o estilo de fazer Rabanada Mas eu acho que não muda muito, não difere, né? Enfim, e aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês, né? A sequência, como é, como não é Os ingredientes, a quantidade E espero ajudar um pouquinho, né? Tá bom? Mas é isso, vamos lá Não sei se a câmera vai mostrar legal Eu tenho já dois pães fatiados, tá? O que acontece? Esses pães não podem ser do dia, tá? Tem que ser amanhecido Um dia, dois, ainda vai Passou de dois, já não é legal Porque ele vai ficar muito seco, né? Mas, porque se ele for do dia Ele vai desmanchar A hora que você colocar no leite E nos ovos, né? Aí não fica legal, tá? Não pode ser Outro detalhe A frigideira Foi um copo e meio de óleo, tá? Um copo, mas meio de óleo Já coloquei lá, tá bom? O leite Para dois pães Foi um copo de leite, tá bom? E eu coloquei dois ovos, tá? Ó, já estão vendo Eu já dei uma adiantada, né? No processo Mas eu vou fazer mais um pouco aqui Para vocês irem acompanhando, tá bom? E eu já vou começar a esquentar o óleo Para a gente fazer Que aí eu vou mostrar toda a sequência Para vocês Do Deu preparando, né? E aí depois eu também vou preparar a canela Junto com Com açúcar, né? Para vocês terem uma ideia Como eu faço Cada um tem um jeito Eu sei disso, né? Mas Não tem muito segredo Mas é gostoso E hoje em São Paulo Está um tempinho chuvoso Meio friozinho Com café Hum Isso é bom Muito bom Eu gosto E Ah, tem caloria? Tem Engorda? Engorda Ah, mas também a gente não vai comer nada? Pô Tá bom Que a gente evite outras coisas E vambora Né? Não tem muito segredo, não É Então é isso Dois ovos Um copo de leite A princípio, né? Ah Uma cumbuca No caso é essa Desse jeito Por quê? Você vai pegar O pão Você não vai Encharcar lá Porque ele não pode Ficar encharcado Você vai molhar Tirar E pôr no ovo E de lá já vai para a frigideira Tá? É esse o processo Tá bom? É esse o que a gente faz É Geralmente os ingredientes Já ficam Mais localizados lá, né? Mas hoje eu deixei aqui Apastado Para ir mostrando Então Assim que eu molhar Eu coloco num prato aqui Para ir pingando no caminho Eu coloco lá E vou Assim que Eu ir deixando ele dourar Dourando Eu já viro ele Tiro E o processo fez Tá bom? Só vou acompanhar A hora aqui Demora um pouquinho, né? Não tem jeito Mas é algo que eu gosto Bastante É uma forma também De você utilizar Um pão que sobra, né? Se você compra Às vezes a mais E tal Acaba acontecendo isso, né? Mas agora O próximo passo É o óleo Ficar no pão Porque se ele não tiver legal Aí ele vai Só encharcar O pãozinho E o ideal Não é o pão ficar encharcado É só para ele dar Uma dourada Entendeu? Já está começando A A espiritar Então é isso aí Vamos lá Quero ver se eu consigo Mostrar aqui, ó Eu acho que vai dar, né? Pegar um pãozinho Ó Molhou no leite Tirou, tá? Agora no ovo Virou Virou Ó Estão escutando lá Na frigideira Ok? Um pouquinho de água Ó Como ficou Ok? Ok? É isso É isso Mais um Mesmo processo Molhou no leite Não vai Ele não vai ficar lá Encharcando, tá bom? Não vai Ovo A mesma coisa Ó Aqui Tá bom? Ó Já está aí É essa caminhada Ó Ó É tudo bem rápido Tá? Porque não pode Encharcar Não pode você Mergulhar ele no leite Nem no ovo Tá bom? Ó Eu particularmente Adoro Ó E essa sequência Eu vou fazer tudo E você já acompanhando Tá bom? Ó Ó Ó Ó o leite Ó Tá? Acho que está mostrando, né? Tá Olha Aí o que que acontece Já começou a dourar, ó Ó Ó Ó Começou a dourar Pode virar Não tem o que dar errado Olha É assim É ali que você tem que acompanhar Pra deixar ele dourar muito Se ele dourar muito Aí vai ficar mais seco, né? Ó Acho que dá pra ver, né? Dá Agora tem que ter paciência Paciência E já era desgate, né? Tá ficando bonita a cordeira, hein? Tá ficando show 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 Isso já posso tirar, tá? No papel toalha Ó Como ficou E é isso, pessoal Vocês vão agora me acompanhar Fazer todos, né? Ó Ó Ó como ele vai ficar Ó Não tem muito mistério Com leite Molhou Tá Ó Agora no açúcar No Ovo E vamos lá Gostoso 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 é uma coisa, né? Essa canela e tal Ó Ó Ó como tá ficando, ó Olha isso Ó Dá chato, hein? Isso que ainda falta canela, hein? Isso que falta uma canela ainda Ó lá Mais um Tá Molhou Tá Agora ovo E vambora Sequência Dessa Fica no balco, hein? Colocar mais um papel toalha aqui Ó Porque o ideal é quando ele tá totalmente sequinho, né? Ele vai ficando bem sequinho Que você tirou tudo aquele Aquele óleo dele, né? Ó Mais um Tá Molhou Agora ovo Essa sequência E vambora E vambora E vamo lá E vamo lá Dá certinho, hein? Ah, é nada Tem que pôr mais um pouquinho de leite, ó Não deu, hein? Tá vendo? Mais um pouco É Um copo não deu, não Os ovos deu certinho a quantidade Valeu o leite Ah, mas tá bom Ó E só Só mais dois pedaços Já, já Ó Reguei no ponto Olha o que aconteceu, ó Ó lá, tá vendo? Eu distraí Olha A famosa derrota Que tu fala, né? Olha Mas mesmo assim Eu vou comer Tá bom Tá bom Faz parte, hein? Faz parte Tá bom, hein? Tá bom Né? Negócio more than you Tá bom É Tá bom Tá bom Aquela bobeada, né? Se der uma bobeada, ele queima rapidinho Mas a maioria ficou show Mas a maioria ficou show Olha o barulho Olha o barulhão Muito bom Muito bom Ó Ó Tá vendo, né? O leite que precisou acrescentar mais um pouco Mas acabou sobrando, tá? Um pouquinho Então Mas os ovos deu certinho Ó Bora Mais uma camada É isso Deu bastante Então A princípio é isso Aí pessoal O que que acontece agora? Vou trocar o papel toalha Porque eu gosto dele bem sequinho, tá? Trocar o papel toalha não Trocar de prato, né? Nossa Tô 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 falando Nada com nada Então agora o que eu faço? Ele já praticamente Tirou toda O óleo dele, né? Ele praticamente tá sequinho Então Eu já passo pra esse prato Ó Tá? Todo ele Ó Hum Aí vocês vão ver Chato, né? Ó Vocês viram? Não é tão difícil, né? Não dá tanto trabalho Assim Eu acho que não Não sei, né? Cada um tem um jeito, né? Mas eu acho que é uma coisa simples Fazer Agora Outra Uma outra sequência Que eu vou mostrar Agora Como Como preparar a canela Com açúcar, tá bom? Então o que acontece? Eu pego um pote desse Eu coloco Uma colher de canela Não precisa muito, tá? Uma e meia, vai Um chorinho Tá bom? Ó Uma De canela E Quatro de açúcar Pra Ficar legal Aí pega uma maior, tá? Ó Uma Duas Três Quatro E começa a misturar Ó Ó Misturou Quem gosta só açúcar Vai usar o açúcar Quem gosta é misturado Oxe, caiu Que beleza Não é só assim mesmo Meio atrapalhado Mas no final Ó Estão vendo? Olha Bom, né? E eu continuo derramando Esse sou eu Estou tranquilo É isso Agora O que que eu faço? Ó Ó Ó Ó Ó Olha 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 Agora O que que a gente faz Novamente? Aqui, ó Chato, né? Ó É ruim Olha Nossa Bom, hein? Acho que eu vou comer mais uma, né? Comer, já que eu fiz, né? Ó Mesma sequência Olha É ruim Isso aqui Isso é muito ruim, sabia? Hum É meio Por isso que eu deixei cair, tá? Hum 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 Lava a mão aqui Senão Vai ficar muito feio É isso, pessoal E agora Vocês me dão licença Que eu vou fazer o café Pra comer Isso aqui, tá? Tchau Se gostaram Vamos dar joinha Tá legal? Beijo Tchau Tchau